... já, alinhamento já feito anteriormente, impedirão essa riqueza. Outro dia um jornalista de São Paulo estava fazendo uma entrevista comigo e disse assim o que será dos novos alinhamentos agora no Congresso? Eu falei, não acho nada. O que eu estou gostando é dos desalinhamentos. Chegou a hora de desalinhar, porque chegou a hora de desarrumar o PT. Porque sem desarrumar o PT do jeito que ele está organizado hoje, ele não arruma. Entendeu? É como se ele vai arrumar o guarda-roupa e não quer tirar nada desse guarda-roupa, quer arrumar com tudo lá dentro. Então, é uma dificuldade imensa. Então, chegou a hora de desarrumar. Nesse sentido, nós estamos gerando uma nova ordem para o PT. E essa nova ordem para o PT passa por uma alteração dessa dinâmica que nós vivemos até hoje, em que o direito, por exemplo, no caso das tendências que eu estava falando, o direito de tendência virou um dever de tendência. Hoje, uma pessoa que não participa de uma tendência do PT, ela não tem a mínima chance de ser eleita para nenhum cargo de responsabilidade, ou ser delegada para qualquer lugar, a não ser que ela seja adotada por alguém. Se não for adotada ou bancada por alguém, uma pessoa hoje é obrigada a estar em um determinado grupo para poder participar do partido em qualquer cargo de direção. Mas tem que acabar com isso. Não é para os filhos. O indivíduo tem que participar do partido com liberdade. Então, eu acho que esse desadinhamento que eu estava falando para o jornalista é fundamental. Quer dizer, é a hora de cada retista dizer o que pensa. Por isso que o Lula colocou aquela... Não é nem uma palavra de ordem, nem uma espécie de lema no lançamento de 22 de fevereiro em São Paulo. É proibido proibir neste ano do primeiro congresso. Pedro, obrigado. Obrigado. Eu quero acompanhar algumas palavras dos iniciantes. A gente poderia partir agora para o tema, para o debate. E tem duas questões colocadas. A primeira, que está bem, de qualquer forma, tão vinculada, mas é a questão do fracasso do golpe na União Soviética e a questão da perspectiva do socialismo, do caminho de função socialista. Acho que a gente poderia falar, devido a essa questão do fracasso do golpe, do... O que é que fala? Fala. Eu já falei. Bom, primeiro eu queria pedir desculpas em nome do Valério Arcário, que realmente foi de última hora, eu não pude vir, e eu sei que tem algumas pessoas que vieram para vê-lo, né? Então eu vou tentar substituir de acordo com a minha capacidade. Por que fracassou o golpe em um soviético? Eu acho que antes da gente responder essa pergunta, tem que responder por que fracassaram os países, dito do socialismo real, ou um agente da convergência socialista chama os estados operários burocráticos. Essa que é a pergunta inicial. Porque o que está acontecendo na União Soviética, todo mundo sabe, faz parte de um processo muito mais global, que... O seu primeiro pico foi na China, onde houve o massacre da Praça da Paz Celestial, todo o processo do leste europeu, e agora culminando na União Soviética. O que é a União Soviética para nós, fracassistas? Em 17, na antiga russa, houve duas devoluções. Houve a devolução de fevereiro, que deu um pouco usar, durante alguns meses, um período bastante comprovado, né? E, em outubro de 17, os sobres, que eram os organismos, eram os conselhos operários, os sobres soldados, os sobres operários, os sobres caponeses, tomaram o poder. Literalmente falando, tomaram o poder. Ou seja, pegaram o poder, clara na mão da classe furbiense, naquele momento, e tomaram a classe furbiense. e começaram a construir o primeiro Estado, onde os trabalhadores controlavam a economia, os trabalhadores controlavam a política. Um ano depois, só um ano depois, é que houve expropriação da burguesia. Ou seja, que foi, que os bens da burguesia foram retirados e centralizados pelo Estado. No entanto, esse processo, o processo da Revolução de Outubro, foi um processo que, obviamente, não agradou a burguesia mundial, a burguesia imperialista da época, e provocou um isolamento muito grande da nascente União Soviética. A ponto de que, em um determinado momento, aquele Estado foi invadido por diversos exércitos. Então, houve uma guerra civil e, junto com isso, houve uma guerra de ocupação, que piorou muito a situação econômica da União Soviética. Esse processo é extremamente complexo, que não dá para a gente estar discutindo a fundo agora, mas o que importa dele é que a União Soviética foi isolada. E a única esperança que havia de romper esse isolamento era a Revolução na Alemanha, que também estava em curso. Houve três picos revolucionários na Alemanha. O último deles foi em 1923, e todos eles fracassou o Partido dos Trabalhadores da época, o Partido Comunista, em tomar o poder, por diversos motivos. Ele fracassou, isso levou a repressar a Revolução na Alemanha, e a União Soviética ficou completamente isolada, pobre, muito pobre, na miséria, já tinha sido destruída pela Primeira Guerra Mundial, depois da Guerra Civil, vocês imaginam a situação que viviam no Soviético. É esse processo, para nós, o isolamento e a miséria que existia, que levou ao início e depois à consolidação da burocratização da União Soviética. Então, a União Soviética, que era um estado operário democrático, os trabalhadores tinham, nos seus primeiros anos, tinham, sim, liberdade, expressão de organização artística, por um processo muito, muito, muito duro, que é até difícil imaginar, porque um país isolado pela guerra, depois do lado da guerra civil, passando fome mesmo. Esse processo levou aqui progressivamente a nossa burocratização no país. O que é essa burocratização? Algumas pessoas do Partido Comunista foram tomando para si o controle político do Estado. E foi se constituindo o que a gente chama de casta burocrática. Ou seja, não surgiu uma nova bolhezinha, não surgiu quem fosse dono, proprietário dos meios de produção, mas surgiu uma casta burocrática controlada, o aparato do Estado através do Partido. E mandava, de início, expulsar do Partido, depois prender, depois matar os opositores. e não foi nenhum, nem dois, nem três os expulsos, presos e mortos. O mais importante deles, ou o mais conhecido deles, foi o troço. Mas, antes do troço, muita gente foi assassinada ou foi presa ou foi deportada na Sibéria. Centenas de milhares de trabalhadores soviéticos. Ou seja, foi extinta a oposição e criou-se um Estado totalitário. onde não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de organização sindical nem política, não havia democracia, partido único, tudo isso que a gente conhece. O fato de ele ficar isolado levou à criação de uma nova teoria, que é a famosa teoria do socialismo no seu país. Diziam os talinistas, que o dominava na época, que seria possível constituir socialismo só na Nortevela. da Nortevela. Isso vai contra tudo o que os marxistas revolucionários falavam. Sempre que eu colocado o socialismo ou seria internacional ou não seria. E os talinistas, que na caça burocrática, começaram a falar que não seria possível construir esse socialismo em sua país. Mais pra frente, houve a Segunda Guerra Mundial, houve a reposição na China, o Leste Europeu, uma parte do Leste Europeu, vamos dizer, se criou-se os nossos Estados Operários pela ocupação do Exército Vermelho, e outra parte como Iugoslávia, Albânia, etc., houve, vamos dizer, uma Revolução Popular, misturada com guerrilha, ou da Revolução Cubana, e criou-se, então, o que os talinistas chamavam de campo socialista. Seriam os que nossos protilistas chamavam de Estados Operários Burocráticos. desde essa época, desde isso, os protilistas sempre disseram, e é por isso que agora nós temos uma maior tranquilidade com relação ao processo que está havendo no Leste Europeu, sempre disseram que era inviável a construção do socialismo no seu país, ou seja, um país sozinho, isolado no mercado mundial, querer se construir para o socialista, sempre disseram que é necessário, imprescindível, manter a democracia operária, que é necessário expandir a Revolução, que era errado, que era levar a derrota para a Revolução, você querer construir ilhas do socialismo, porque é impossível você enfrentar um inimigo mais forte, isolado. Hoje, quem manda no mundo, você sabe que o mundo inteiro, quem manda no mundo, na economia mundial, portanto, na política mundial, são os Estados imperialistas, Estados Unidos, Japão, Alemanha, eles dominam o mercado mundial, eles dominam a tecnologia, eles dominam os preços das matérias-primas, eles fazem subir e descer os preços, de acordo com o meu prazer deles, eles dominam, eles podem destruir um país, como já fizeram, só com o controle que eles têm das bolsas das matérias-primas. Então, essa experiência estava fatada ao fracasso, e faz assim alguma forma de que não fracassassem e não reconcedesse ao capitalismo. Seria que as massas trabalhadoras desses países fizessem uma revolução política, ou seja, destruíssem, destroçassem os regimes estalinistas vigentes nesse país, os regimes de partido único, sem liberdade, isso que a gente conhece aí. Para nós, é isso que está havendo hoje nos Estados Unidos burocráticos, desde China até que vai chegar a Cuba, mais cedo ou mais tarde. É um processo extremamente contraditório, porque 70 anos do salinismo deixaram marcas indeléveis na consciência dos trabalhadores. O que eu chamo de marcas indeléveis? Foi destruída toda a posição de esquerda, não tinha um exame lá na soviética que falasse qualquer coisa especialista na democracia que não fosse preso, mandar para a Sibélia, entrar no hospício, não teve um. Ou seja, não tinha ninguém que resgatasse a memória histórica da Revolução de 1917. Foi perdido. Esse é um problema. E o outro problema é que devido ao isolamento, ao fato de querer deixar a Revolução em marcas nacionais num sistema econômico mundial, fez com que a economia desses países estagnasse. Durante anos, o fato de você ter feito uma revolução como foi feita na União Soviética, centralizada a economia, estatizada, etc., levou ao progresso. Tanto é que a União Soviética saiu do nada, país imperialista mais atrasado, a segunda potência da humanidade, com a estatização. Agora, tinha um limite, que é o limite das fronteiras nacionais. O estalinismo manter as fronteiras nacionais. Se recusou a acabar das fronteiras, se recusou a unificar com China, unificar com os países do leste europeu, fazer uma federação de estados operários. E aí, estagnou, começou tudo estagnando, retrocede, ou avança, retrocede. Está retrocedendo, isso levou a uma decederação do nível de vida dos trabalhadores e a revolta, e a revolta aqui mesmo. Então, nós temos, por um lado, a revolta dos trabalhadores pela democracia operária, por direitos democráticos, e a revolta contra o baixo nível de vida. Nós achamos que é muito progressivo para o seu no ar, muito bom, e esperamos que, no decorrer dessa revolta, que vai continuar, os trabalhadores readquiram a memória histórica que perderam. Ou seja, consigam construir ou reconstruir uma verdadeira ideologia socialista, um verdadeiro partido socialista que ajude a classe operária desses países a construir novos estados operários, ou o que nós estamos chamando de socialismo contra a democracia. Falei tudo isso para entrar no golpe. O golpe. O que foi esse golpe? O que queriam os golpistas? O João Amazonas chegou a colocar, o João Amazonas, presidente do PCdoB, chegou a colocar esperança de que os golpistas deteriam o avanço do capitalismo dentro da União Soviética. Para nós, não é nada disso. Está muito claro que os golpistas eram um setor de burocracia que concorda com as reformas capitalistas, mas entende que para poder implementar essas reformas capitalistas é necessário o mão de ferro, Pinochet. A divergência entre a Junta e o Gorbachev não é a introdução da economia de mercado. Todos eles concordam com a economia de mercado. A divergência é como? O Gorbachev defendia metros mais grandes, bras noces, etc. A Junta queria Pinochet. governar completamente as liberdades conquistadas e por mão de ferro. Por que foi derrotado o golpe? Por causa do Yeltsin. Realmente, o Yeltsin ele chefeou a resistência ao golpe. Agora, quem derrotou o golpe não foi nem o Yeltsin nem o Bush. Quem derrotou o golpe foram as dezenas de milhares de pessoas que saíram para a rua em torno soviética e colocaram seus corpos na frente dos danques como nós vimos na televisão. Estou contornado de novo. E estamos dispostos a morrer para manter as liberdades tão duramente conquistadas e para derrotar essa burocracia da qual eles têm um verdadeiro nojo. Porque enquanto eles vivem um nível de vida cada vez mais baixo os burocratas têm suas taxas têm seus mercados próprios mas têm lojas especiais para comprar seus produtos estrangeiros eles têm tudo que você pode imaginar. A televisão aqui mostrou qual a diferença no nível de vida de um operário e de um burocrata na nossa soviética. E a massa tem um verdadeiro horror disso. Porque mal ou bem foi educada no hipotermalismo social. Então quem derrotou o golpe foram as massas operadoras. E é isso que nos dá esperança de que a revolução na nossa soviética e para nós essa revolução que houve hoje agora nesse agosto é de um porte tão grande quanto as revoluções de 1917. Elas mudaram o regime político vigente na nossa soviética. E para nós vai continuar o processo revolucionário na nossa soviética. Para onde vai a nossa soviética é difícil prever com exatidão que ninguém tem bola no cristal. O que não podemos dizer e isso qualquer analista vê é que a população é histórica.